Cresceu nos últimos quatro anos o número de áreas protegidas no país. São mais um milhão de hectares de terras. Os números foram divulgados hoje na reunião do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Mais de um milhão de hectares de terras passaram a ser protegidas nos últimos quatro anos. Com os novos números, agora são 57 milhões de hectares de áreas protegidas somente na floresta amazônica. Segundo a ministra do Meio Ambiente, o número contribui para o cumprimento da meta de colocar 60 milhões de hectares do bioma em regime de proteção. A meta é em 2020, 60 milhões. E estamos junto com a MDA buscando mais áreas públicas para destinar para a proteção da conservação. O que é isso? É uma medida para combater o desmatamento. Está provado também que quando você tem área protegida, quando você dá a destinação das terras públicas, você não tem grilagem e você com isso tem a proteção com uso sustentável. A ministra do Meio Ambiente também destacou que as queimadas em florestas protegidas caiu. De acordo com Isabela Teixeira, os resultados são fruto de um trabalho de prevenção que envolve indígenas e a contratação de brigadistas. De acordo com a MDA, os resultados são fruto de um trabalho de prevenção que envolve indígenas. De acordo com a MDA, os resultados são fruto de um trabalho de prevenção que envolve indígenas.